Epa Menor da Chanel galera acabei de acordar aqui que eu tive uma uma longa noite de trabalhos e me deparei com uma notícia aqui com um vídeo circulando em WhatsApp em Telegram da Polícia Federal fazendo uma batida dentro da Brasilex. A primeira sensação que eu tive foi de que estava acontecendo alguma coisa com a corretora. Foi aí que eu procurei informações para poder entender o que que estava acontecendo na Brasilex. Achei aqui no Cointelegraph notícia do Cássio Gusson. Golpe de Bitcoin movimentou 250 milhões de reais. Nove pessoas presas e duas estão foragidas. Lá no Paraná, segundo a polícia civil. Pelo que eu tô entendendo aqui, uma suposta pirâmide financeira chamada blockchain, que eu nunca ouvi falar na minha vida. Gente, tem tanta pirâmide que surge aí diariamente, semanalmente. O negócio brota que nem um isso, que nem uma erva daninha. Parece que essa suposta pirâmide foi denunciada pelos próprios familiares de um dos integrantes desse esquema aí. Olha só, nas operações foram presos gerentes, presidentes e outros operadores da empresa. De acordo com os dados da investigação, houve uma movimentação bancária de 250 milhões de reais. Pelo que nós estamos vendo aqui, o negócio quebrou, gente. Parece que eles têm que devolver um bilhão de reais para os seus investidores. Coisa que nós sabemos que acontece em toda pirâmide financeira, que utiliza marketing multinível e Bitcoin. Tem essas promessas malucas de rendimentos, que se você for colocar numa calculadora de juros compostos, em poucos anos dá todo o dinheiro do planeta. Então, os pessoal que foi preso vão ter que responder por estelionato, associação criminosa, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. Eu olhei esse vídeo aqui no Jornal da Globo e acabei até tomando um susto, porque eu vi lá o logotipo da Brasilex, polícia revirando o computador, verificando um monte de coisas aqui. Pensei, será que aconteceu alguma coisa com a Brasilex? Então, por isso que nós estou aqui fazendo esse vídeo, esclarecendo para vocês o que realmente aconteceu. Porque a pessoa vê um noticiário como esse aqui e acaba, a primeira coisa que vem na cabeça é achando que tem algum problema com a exchange. Mas vamos ver aqui qual foi a declaração da Brasilex. A Brasilex se manifestou dizendo o seguinte, agentes da delegacia de estelionato de Curitiba estiveram na sede da Brasilex no dia de hoje, 5 do 12, buscando informações a respeito de fraudadores e pirâmides financeiras. Firmando nosso compromisso com a transparência, esclarecemos que recebemos prontamente os agentes e essa ação em nada interferiu as operações da empresa. A Brasilex atua forte com a política de compliance e ações para coibir possíveis crimes. Portanto, a documentação solicitada foi prontamente disponibilizada para nossa equipe de compliance. Reforçamos que a Brasilex mantém fortes táticas de mecanismo para combate a lavagem de dinheiro através do decripto ativo seguindo o nosso trabalho com procedimentos de KYC. Todas as funções de compra, venda, saque e depósito estão funcionando normalmente na Brasilex. Então foi bom aqui um esclarecimento, uma manifestação por parte da Brasilex, porque isso deixa as pessoas preocupadas. Eu, particularmente, quando eu vi aquele vídeo, me mandaram no meu WhatsApp. Ô vô, o que que tá acontecendo com a Brasilex? Eu disse assim, não sei, deixa eu ver, deixa eu tentar me informar. Foi aí que lendo aqui a reportagem do Cointelegre, nós podemos perceber que não se trata de um problema na Brasilex, mas sim de, mas se trata de um golpe de duas supostas pirâmides, Krypton, Unite e Blockchain. Nunca ouvi falar dessas empresas, provavelmente deviam utilizar aí o mesmo sistema de marketing multinível, agindo como muitas empresas que estão quebrando nesse mercado de criptomoedas, utilizando o marketing multinível. Tem rendimento com Bitcoin? A empresa tá te oferecendo algum rendimento com Bitcoin em troca da custódia das suas moedas? Eles estão pedindo dinheiro pra você pra oferecer um rendimento mensal, diário, semanal? Fuja! Não deixe seu dinheiro com essas pessoas. Tem marketing multinível e Bitcoin? Não entre, não participe porque pode dar problema. E olha só aqui no jornal de Novo Hamburgo, mais de 1.200 líderes da Unique devem ser indiciados pela Polícia Federal. Então tem pessoas que vão ser presas aqui, que simplesmente eram líderes, que eram supostos líderes e nessa rede ganhavam comissões em cima de pessoas que elas colocavam embaixo da pessoa que estava embaixo, da pessoa que estava embaixo. É uma pirâmide financeira. Já que eu toquei no assunto desse pessoal da Unique, também tem outra notícia dizendo que os líderes da Unique montaram um golpe dentro do golpe. Então as pessoas davam dinheiro pra esses caras, na mão desses caras, e eles diziam que colocavam na Unique, não colocavam na Unique. Então o problema é pior do que a gente imaginava. E os caras nem esperaram a Unique apodrecer e já montaram outra pirâmide. Os próprios líderes montaram outra pirâmide chamada Moguro Club. Então fiquem atentos aqui com essa empresa aqui, não coloquem seu dinheiro nesse negócio aqui. Repetindo mais uma vez, tem marketing multinível? Tem alguma proposta com rendimento em troca da custódia das suas criptomoedas? FUJA! FUJA!